Uma vasta programação está sendo acertada para a reinauguração da pracinha do bairro Honduras neste sábado. Algumas mudanças foram realizadas no espaço para dar comodidade para os frequentadores. Estaremos reinaugurando esse espaço aqui, a pracinha do Honduras. Foi feito todo um trabalho de revitalização da praça, construção de quadra de areia, quadra de peteca, reforma dos parquinhos, arborização do ambiente. Então, com muita alegria, a gente liberar esse espaço de esporte, lazer, entretenimento a todo o Carmelitano. O vice-prefeito Wilber comentou da parte de recriação que será oferecida para a comunidade neste dia especial. Vamos ter as brincadeiras para criança, pula-pula, algodão doce. E já teremos o início do torneio de peteca e vôlei de areia. Convidar todos para estar com a gente aqui, as crianças brincando, as famílias se divertindo e acompanhando o torneio, os atletas aí na peteca e no vôlei, sábado durante todo o dia. A intenção da administração é dar sequência nos eventos programados para o local, que já recebe o programa Carme em Movimento uma vez a cada semana. Sim, o projeto Carme em Movimento já está fazendo atividades aqui na praça do Honduras. Nós vamos continuar com esse trabalho da ginástica coletiva. Aos finais de semana, nós teremos estrutura aqui de peteca, futebol e vôlei de areia. Então, o objetivo é a gente movimentar essa área que está adequada e que todo carmelitano, toda a família, traga seus filhos, venham para cá confraternizar, brincar. As crianças podem estar brincando aqui na quadra de areia, em horários que não tenha treinamento ou jogos. Mas então o ambiente está muito bacana. Convido todo carmelitano para estar com a gente aqui. Mais uma forma de entretenimento para o carmelitano no final de semana. Sim, as pessoas questionam muito. O Carme, às vezes, falta um espaço para levar o seu filho para brincar com o parquinho. E hoje estão oferecendo. A intenção é ampliar o parquinho no próximo ano. Mas esse ano já está aqui. O parquinho é revitalizado com balanço, escorregador, os pneus para a criançada brincar de equilíbrio. Nós temos aqui a quadra de areia, o espaço de recriação e peteca ao lado, para ginástica, recriação. Então, o pessoal pode vir para cá, praticar seu esporte, fazer a sua caminhada, brincar com seu filho. Que o espaço está muito bacana. Convido todo carmelitano para vir no sábado, na reinauguração. E durante a semana, todos os finais de semana, estejam usufruindo desse espaço. O convite está feito neste sábado, reinauguração da Pracinha de Honduras, a partir das 9 horas da manhã. Compareça e prestigie.